Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nessa feita, nós iremos falar da lição juvenis, a sétima lição. Essa lição de juvenis, esse trimestre, vem muito abençoada, falando sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. E a sétima lição, ela vem abordando o Espírito Santo atuando no crente. Então, nós iremos ver a atuação do Espírito Santo na vida de todos nós, na nossa vida. É uma lição abençoada que nos traz essa abordagem até a presença do Espírito Santo que está sempre conosco. A nossa leitura em classe, ela está escrita em João, no capítulo 14, e os versos 16 ao 20 e 26 ao 31. E o nosso textuário, o texto de ouro, ele se encontra em Efésios, no capítulo de número 5, e o verso 18, que diz A lição fala sobre o Espírito Santo e nós entendemos que o Espírito Santo é o nosso Consolador. O Consolador que foi anunciado por Jesus aos discípulos. E este Consolador, ele veio não só para nos consolar, para ficar conosco, mas também para nos fortalecer, nos encher, nos capacitar para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é levar o Evangelho da salvação. No primeiro tópico da nossa lição, vem falando justamente sobre isso. Ele é o Consolador Prometido. Nós sabemos que Jesus, na leitura que nós fizemos em classe, ele fala que ele é o nosso Consolador. No versículo 16 da leitura de João, no capítulo 14, ele fala que Ele é o Consolador, o Espírito Santo é este Consolador, prometido desde o Antigo Testamento, através de Joel, que disse que esse Espírito, ele traria um revestimento de poder. Então, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico da nossa lição, vem abordando o Espírito Santo operando no crente. E aí a gente vai ver como opera o Espírito Santo na vida das pessoas. Primeiro, ele opera na salvação. Em Efésios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 13, a palavra de Deus nos diz Em que também vós estáis, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, através da palavra da salvação que nós escutamos, através dessa palavra que Cristo, ele nos enviou para ministrar essa palavra, Nós temos agora o Espírito Santo nos selando como um presente de Deus, algo que o Senhor, ele tem nos guardado. Então, o Espírito Santo, ele está em nós, habitando em nós, e foi através dele que nós recebemos a salvação também. Amém? No segundo ponto, no revestimento de poder. Quando nós falamos de revestimento de poder, é interessante porque Jesus, antes de subir aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos, dizendo que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Está lá em Lucas, no capítulo de número 24, no versículo 49. Então, quando os discípulos estavam ali esperando o revestimento de poder, eles foram revestidos de poder, e nós vemos isso em Atos, no capítulo de número 2, o revestimento de poder para os discípulos. Esse revestimento de poder é algo maravilhoso, que é para justamente a capacitação do homem para levar o evangelho. Tanto que quando Paulo foi revestido de poder, ele se levantou e começou a evangelizar. E nós vemos aí que esse revestimento de poder, ele deu autoridade para evangelizar a palavra de Deus. O terceiro tópico de nossa lição vem falando a atuação do Espírito Santo. Primeiro ponto, no pecado. É interessante que quando a gente vê a atuação do Espírito Santo, o primeiro ponto fala no pecado, nós lemos em João, no capítulo 16, versículo 8, que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem, tanto do pecado, quanto da justiça, como do juízo. E é o Espírito Santo também que atua no cristão, que é ele que atua também no cristão. A ação do Espírito Santo se inicia a partir da regeneração, do novo nascimento. A partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, ele produz crescimento, dá entendimento, ministra dons, dá direção. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em tudo, nos fortalece, nos capacita e nos dá dons, que é o mais maravilhoso, que nós antes não tínhamos nada. E através de Cristo, através da salvação de Cristo, o Espírito Santo, ele dá dons para que nós possamos trabalhar esses dons dentro da igreja e, assim, produzir frutos, que também é o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 19, fala Então, nós, agora, a partir do momento em que aceitamos Cristo como Salvador, não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo e, através disso, através do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito. Então, Deus, ele nos preparou para que pudéssemos ser templo e morada do Espírito Santo. E essa capacitação é justamente para levar o Evangelho de Cristo, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e mostrar ao mundo que não pertencemos mais ao mundo e pertencemos agora ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, que possamos, cada vez mais, nos capacitar para que possamos dar uma aula abençoada para os nossos alunos. Que você possa, através dessa aula, ter um pouco mais de experiência para que, nesse domingo, você dê uma aula abençoada para os seus alunos. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É uma bênção ter a sua presença no nosso canal da EBD Online. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arrobaeadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí